Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, sugiro qualquer novidade no sistema alternativo, vocês ficam sabendo através do nosso canal. E por falar em novidade, já que muitas pessoas vinham cobrando constantemente aqui no nosso canal sobre atualizações para essa linha, cadê? Não vai sair atualização e eu recebi agora novas atualizações funcionando IKS, SKS 63, rodando lisaço nessas atualizações para toda essa linha. E eu vou deixar essas atualizações no comentário abaixo, vou mostrar para vocês quais são esses modelos. Eu sei que muitas pessoas estavam aí ansiosas, aguardando essas atualizações e elas chegaram. Mas antes, já peço a você que deixe aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Está afim de comprar o seu receptor? Venha para a Bahia Eletro. E essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo aí na tela. Entra em contato, são dois WhatsApp para melhor lhe atender. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, e agora chegou a hora de vocês conferirem quais são esses modelos que receberam novas atualizações. Estou falando da Cinebox, é ela mesmo. Veja lá. Olha só, já que a Cinebox não faz nada para a linha Plus, olha quem aproveitou a deixa aí. A ProShare, a Prime Video, traz atualizações a partir de agora para a linha Plus. O Max Plus recebeu nova atualização da ProShare, a Prime Video, o Fantasia+. Tem o contato do vendedor aí se vocês quiserem adquirir o código. Lembrando que essas atualizações estão funcionando aí IKS, SKS 613, rodando lisaço, abrindo aí toda a grade, tá? Já que o pessoal vinha cobrando da Cinebox o tempo todo, cadê a atualização? E a marca não fez nada esse tempo todo. A ProShare foi lá e trouxe a atualização para esses modelos. Acabou de sair, vou deixar todas elas no comentário abaixo. Pois bem, pessoal, está aí como vocês viram, já que a Cinebox não faz atualização. E o pessoal o tempo todo cobrando, cadê? Não vai sair a atualização para a linha Plus? Cadê a atualização? Meu aparelho está travando, não está funcionando tal serviço. Olha aí, deu uma brecha, a ProShare, a Prime Video, foi lá, falou. Agora vamos fazer para a linha Plus? E fizeram aí atualizações para a linha Plus. Vou deixar elas no comentário abaixo, caso vocês desejam, caso vocês queiram usar o serviço da ProShare, da Prime Video. Lembrando que tem, é que adquirir o código, tá? Tem um contato aí do vendedor, é só vocês falar com ele no WhatsApp e adquirir aí o código, tá bom? Então é isso, acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!